Hoje é dia 2 de novembro, nós estivemos aqui no dia 20 de outubro, onde está feita essa terraplanagem, onde vai ser o estacionamento, era a casa do Guinter aqui em Castro. Se vocês estão vendo aí essa gravação, a primeira filmagem foi em janeiro, com a diretoria do Condor aqui, o Aliceu Brambila, e mais alguns engenheiros mostrando as plantas para começar a derrubada da casa, derrubada de algumas coisas que estavam nesse local. Bom, dia 3 de fevereiro, o senhor Pedro Joani Zonta esteve aqui com a sua equipe, inclusive o arquiteto do mercado, o Forte Neto, para fazer aqui uma festa de lançamento do Condor aqui, dia 3 de fevereiro, quase um ano. Hoje é dia 2, vocês vejam quantas pessoas estão trabalhando hoje aqui no livre mercado, que a previsão será dia 9 deste corrente mês, mês de novembro, a inauguração. Bem, hoje é dia 2 de novembro de 2011, feriado. Veja quantas pessoas estão envolvidas aqui na montagem do Condor. Pessoal andando por aí, pelo mercado, as gôndolas sendo montadas, a alimentação sendo colocada, a divisão, todos os produtos, muita gente trabalhando hoje aqui. Acho que, acredito que pelo visual da obra lá fora e aqui dentro do IP Mercado, nós temos 300 pessoas trabalhando hoje, feriado aqui, para dia 9. Está tudo pronto para o senhor Pedro Joani Zonta e o prefeito da cidade, Moacir Elias Flávio, inaugurarem aqui o IP Mercado Condor. Um presente para Castro, que começou a sua construção lá em janeiro. O primeiro filme foi em janeiro, com o Aliceu Darcy Brambila, fazendo uma visita aqui, com os engenheiros, olhando, vendo todo o projeto, começando as primeiras derrubadas de alguns prédios e, logo em seguida, no dia 3, quase um ano, o senhor Pedro estava aqui fazendo o lançamento oficial do IP Mercado Condor em Castro. E está aí, mais um Condor para o Paraná, mais um Condor para o Brasil, e em especial para a cidade de Castro, que fica agradecida com esse investimento e que o grupo IP Mercado Condor está efetuando em nossa cidade. Vocês que acompanham o nosso canal na internet, e aí o nosso blog da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Castro, estão vendo pela primeira vez a montagem, já os produtos sendo colocados, e isso fica registrado para a história de nossa cidade. Olha aí, todas as gôndolas que passa o pessoal trabalhando, o pessoal montando os produtos. Veja quanta gente trabalhando hoje, dia 2 de novembro, feriado. Nós estamos no coração aqui do IP Mercado, aqui ó, as câmaras frigoríficas, né? Agora a gente vai fazer um giro aqui, ó, e vamos voltar e ir lá na padaria. Olha aí, estamos na padaria agora aí, olha aí. Aqui ó, o restaurante dos funcionários, a gente já mostrou na outra filmagem, mas já aqui quase tudo pronto aí. Aqui é o coração do IP Mercado, né? Nós estamos dentro aqui, ó, hotisseria, né? Já tudo aí preparado. É lógico que aqui tá aparecendo o programa do Gugu, né? Tem gente pra todo lado aí. A obra tá marcada, a inauguração, tá daqui a alguns dias. Faltam 7 dias para a inauguração e o pessoal aí tá mandando ver, trabalhando dia e noite aqui pra que o IP Mercado esteja tudo nos conformes pra inauguração. E a gente vai mostrando a claridade aqui dentro, graças a esses domos aí que possibilita que não tenha luz ligada e tenha uma claridade suficiente para se visualizar com facilidade todos os produtos, todas as ofertas do IP Mercado. Isso aqui que a gente fala nas outras filmagens é a doca seca, onde os caminhões chegam, tem uma plataforma, e aqui já descarrega direto dentro do depósito. Aqui é justamente onde tinha toda aquela água no começo das primeiras filmagens, é aqui, ó. É aqui embaixo que o bicho pega. Tá vendo aqui? Então em primeira mão, vocês que estão no nosso canal aí assistindo aí no mundo inteiro. Vamos dar um pouco aqui, pra vocês terem uma ideia de tudo que está sendo feito aqui, ó. Em primeira mão, pra quem acompanha o trabalho da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, da Prefeitura Municipal de Castro, aqui no IP Mercado Côndor. Aplausos. 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 Interno A gente deixou pra mostrar Você mostrava de longe E eu tô andando aqui dentro Agora eu quero mostrar pra vocês Onde tá aquele rio Aquele rio Que era bem aqui Aqui que estava toda a parte de água E vamos ver onde tá a água agora Aqui ó Nessa drenagem Toda essa rede aqui É onde passa o rio que tinha aqui embaixo Então o que eu falo Tecnologia minha gente Tecnologia e trabalho que faz todo esse tipo de óbvio Olha gente Olha o tamanho desse estacionamento aqui Coberto Além daquele estacionamento que vocês viram as máquinas trabalhando Onde era a casa do companheiro Vocês estão vendo aqui como é O estacionamento é enorme Pode chegar em dia de chuva Tranquilo Chega aqui Aguarda o carro E vai comer como a sociedade небa Música Alas sal mãos No O 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 me